Olá meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Ti Cláudio. Veja bem pessoal, hoje eu trago para vocês um pequeno texto e eu vou ler ele palavra por palavra com passada devagar para você que está começando a aprender ali agora, tá bom? Vamos lá então. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando vento, certo? Agora vamos ler um pouco mais rápido sem apontar as palavras, tá bom? Vamos lá, leia comigo. O sapo, ou seja, olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando vento, certinho?